Lívia do Gravo, lançando só pancada de igualdade Na fuga o combinado é tirar o coração de cena Você lembra No quarto nosso encaixe é perfeito Mas depois é problema Você sabe que não dá pra misturar sentimento com prazer Porque lá no final um dos dois vai se Vai chorar, vai sofrer Porque eu não presto nem você Então bora se amar, se pegar Fazer gostoso a noite inteira Meu corpo no seu corpo totalmente Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Se pegar, se amar Fazer gostoso a noite inteira Esquece o coração Se você tiver Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Na cama o combinado é tirar o coração de cena Você lembra Na cama o nosso encaixe é perfeito Mas lá fora é problema Você sabe que não dá pra misturar sentimento com prazer Porque lá no final um dos dois vai se Vai chorar, vai sofrer Porque eu não presto nem você Então bora se pegar Então bora se amar, se pegar Fazer gostoso a noite inteira Esquece o coração Se você tiver Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Alô meu parceiro Alô meu parceiro João Pedro e CD Tamo junto Límpido bravo Dançando só pelo cabra de qualidade Música 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 Música